Olá pessoal do canal, estou querendo bater esse ano na meta de 500 inscritos quando o canal atingir 500 inscritos, eu vou fazer o sorteio dessa baianinha aqui Sortear os inscritos, quando bater 500 inscritos, se você quiser participar é só comentar aqui embaixo desse vídeo comentar e colocar o número do whatsapp, eu vou fazer o sorteio quando atingir os inscritos e inscritos, eu vou fazer o sorteio o ganhole é essa e eu peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, quero bater a meta de 500 inscritos valeu rapaziada